Moco de saudade Moco de saudade longe do seu peito, o coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora batendo no peito, criada querendo voar Sua voz me chama, eu grito, seu nome aumenta, o meu pensamento vai te encontrar Teu olhar se perde buscando teus olhos no mar, olhos cor da noite pra te adoroar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo pra você Que delícia, tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Um morto de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Se a vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, fere o peito, é um perigo Ficar sem seu amor, eu já sei que não consigo Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir só vocês Solta a voz Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te escrever Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Ai, que delícia!